Música Cerca de 1.500 atletas se reuniram neste fim de semana na Arena 1 do Parque Olímpico na Barra da Tijuca para a primeira edição do Arena 021 Esportes. Após o sucesso da primeira edição do Maraca Games, campeonato de crossfit realizado em maio deste ano no Maracanãzinho, dessa vez o Arena 021 Esportes reuniu quatro modalidades esportivas, o campeonato de crossfit, a corrida de rua, o levantamento de peso olímpico e o tecbol. O evento foi realizado com o apoio da Alerje e das secretarias estaduais de turismo e de esporte. A deputada Índia Melal, que é atleta de crossfit e uma das incentivadoras do evento, disse que a ideia é expandir e dar cada vez mais visibilidade ao esporte e suas várias modalidades, além de integrar também o lado social. A nossa ideia é que o Rio de Janeiro seja uma ideia inovadora, onde a gente consiga trazer esportes que não são conhecidos para a tona e as pessoas se apaixonarem cada vez mais, até a arrecadação de alimento. Aqui o ingresso não é cobrado, o estacionamento não é cobrado e todo atleta tem que deixar dois quilômetros de alimento. A gente bateu seis toneladas no evento passado e nessa a gente quer quebrar o recorde para poder o Rio Solidário doar para quem precisa. Como é que a gente tira uma criança da rua? Como é que a gente dá um olhar diferenciado? É com esporte e com educação. Como de costume, muito esforço e dedicação marcaram o fim de semana dos atletas de crossfit aqui na Arena 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Em sua segunda edição, o Maraca Games dessa vez teve uma formulação diferente, onde os atletas trabalharam com quartetos mistos. Ao todo, 160 quartetos competiram em cinco níveis. Iniciante, que são movimentos padrões mínimos, não tão complexos. Scale, é um degrau acima. E aí o intermediário, pega mais peso. RX é o cara que sabe todos os movimentos padrões do crossfit. A competição reuniu atletas de várias regiões do estado. A equipe, que show da Xuxa é esse, por exemplo, veio de Araruama, na região dos Lagos, para competir no nível intermediário e prestigiar o evento com torcida e tudo. Muito legal, muito diferente, minha primeira vez de intermediário. Me superei no HSPU e estou feliz. A organização do evento está muito legal. Tudo pontual, tudo legal. Está sendo muito legal. Já o quarteto da deputada Indy Armelal participou da categoria Master e terminou a primeira bateria de sábado em primeiro nas três séries. Ela comemorou junto com a equipe e destacou a importância do trabalho em conjunto. O sábado ainda contou com uma aula de levantamento de peso olímpico e a competição de tecbol. No Rio, mais conhecido como futmesa, o tecbol é uma modalidade que tem crescido nos últimos anos e também reuniu cerca de 50 atletas para disputar nas categorias iniciante e principal, sendo que a principal se subdividiu em duplas femininas, duplas masculinas e duplas mistas. Ele é uma modalidade que tem crescido muito nos últimos anos, já é disputada nos cinco continentes. Ela até tentou pleitear uma vaga para virar uma modalidade olímpica e aqui no Brasil está crescendo. Os principais atletas mundiais são brasileiros. Nós temos o Léo Lindoso, nós temos a Rafinha. E é um esporte que tem a cara do Carioca, a cara do Rio de Janeiro, porque você mistura as habilidades do futebol, a altinha, que está muito em evidência na praia, o futebol, com uma mesa. E assim, é um esporte fantástico, apaixonante para quem joga. E eu que sou apto, eu tenho muito prazer em apto, acho muito bacana. Na dupla masculina com o jovem Pedro Henrique, Léo Lindoso, que é um veterano no esporte e está indo para o quinto mundial de tecbol representando o Brasil, destacou a importância desses eventos para dar mais notoriedade à modalidade e poder ter cada vez mais pessoas praticando no país. Ter um evento como esse aqui no Rio de Janeiro, que a LERJ tem ajudado, é muito importante para o esporte angariar aqui no Brasil. Eu sou competidor, então a gente gosta de competir, não importa onde seja, se é mundial, se é aqui no Rio. E, poxa, pena que não teve grandes nomes vindo, muitos porque foram viajar, outras competições, mas está muito bacana, bem legal. Quem veio competir ou apenas torcer, contou mais uma vez com um ambiente familiar e uma estrutura de 500 metros quadrados e mais de 20 estandes de expositores, com alimentação, bebida, produtos e serviços relacionados aos esportes. Para Rodrigo Florencio, que compete na categoria Master de CrossFit, por exemplo, essa estrutura é fundamental para que a família toda possa curtir junto. Nós fomos na edição do Maracanã, acabei ficando até segundo colocado na minha categoria e meus filhos são parte disso aqui também, ficam comigo no boxe, meu filho já treina, sou campeão estadual de LPO, então aqui tem uma super estrutura. A minha filha brinca, meu filho parceiro é de clínica, tem campeonato de tecbol, então eles estão se distraindo quando o papai compete e a mamãe grita pelo papai, está tudo certo. O segundo dia do Arena 021 Esportes começou com atletas acordando cedo com muita saúde e disposição para participarem da modalidade de corrida de rua. Foram três distâncias de percursos, além da opção de caminhada, para que os esportistas contornassem toda a região do Parque Olímpico. O evento proporcionou a prática da modalidade esportiva mais acessível e democrática que existe. Segundo dados da Associação Brasileira de Corrida de Rua, no último ano foram realizadas em cerca de 150 mil provas de corrida no Brasil. E a estimativa é que existam 13 milhões de praticantes da modalidade. Os primeiros colocados gerais na categoria masculina e feminina receberam, além do troféu, um prêmio em dinheiro no valor de 500 reais. Os atletas falaram da importância da corrida na vida deles. É muito bom para a saúde, o mental, entendeu? A gente está sempre em movimento, é saúde. Pratico praticamente o dia todo correndo. Semana tem uma rotina bem forte de treino. Eu sou bem focado nessa área da corrida. Do lado de dentro da arena, a competição de crossfit prendeu o público durante todo o domingo. O foco e a perseverança para a conclusão das provas era a marca de cada atleta presente no ginásio. Após várias baterias, o time da deputada Índia Armelal foi o vencedor da categoria máster. Não tem energia melhor do que você compete com amigos que querem seu bem, que não tem inveja. Competem, a gente é adversário às vezes, mas é esse time aqui que se achou. É superação, cada um dando o seu melhor aqui e a gente exige o melhor de cada um. Eu fico mais nervosa quando eles vão do que quando eu vou. O topo do pódio é motivo de comemoração não só pela vitória na modalidade, mas também nas conquistas sociais proporcionadas pelo evento. Tivemos desde crianças autistas para idosos terceira idade. Mas brincando assim, tivemos todos os públicos, arrecadamos toneladas de alimentos, tivemos clínicas de LPO para pessoas que nunca tiveram contato com o esporte. E se você olhar, tem criança, tem família, é um evento para todo mundo. E se você olhar, tem criança, tem família, é um evento que nunca tiveram contato com o esporte.